O Grêmio bateu o recorde de sócios nessa semana, chegou a mais de 120 mil, 120 e 200 e alguns quebradinhos, tá? O ano passado o recorde tinha sido 118 mil, agora já tá em 119 mil, já passou mil. Teve uma oscilada ali, oscilação em janeiro e fevereiro, dezembro, janeiro e fevereiro, porque não tem jogo e tudo mais, mas agora voltou a galera final do gauchão, libertadores, tá todo mundo se associando ou colocando em dia novamente, e isso obviamente ajuda demais o Grêmio, ele diz, ó, não é só o efeito Soares, agora cabe ao Grêmio manter. Os sócios deixam em torno de 8 milhões de reais por mês na conta do clube.